Música Afinal, em que consiste esse triunfo do crente, então? Em que consiste esse triunfo descrito aqui nas páginas do Novo Testamento? Não é um triunfalismo vazio das mídias evangélicas brasileiras, americanas ou de águas? Não é um triunfalismo de fantasia, de conto de fadas? Esse triunfo aqui não é isento de sofrimento. Não é isento de lutas, de derrotas, de retrocessos. Olha a situação dele, ele enfrenta o motim em Éfeso, ele abandona um trabalho incipiente que estava indo bem lá em Trote. Ele está totalmente preocupado com a situação em Corinto, ele não tem paz. Ele não está em paz. E ele é um apóstolo. Ele é um apóstolo dos gentios. E ele passa por todas essas experiências. Então, eu acho que nós também podemos passar por elas. Então, eu acho que nós também podemos experimentar o verdadeiro triunfo. Ainda que, tendo que enfrentar na nossa vida lutas, retrocessos, derrotas até mesmo. Da perspectiva humana, daquilo que os homens podem ver. Irmãos, houve muita mágoa entre Paulo e os coríntios, dos dois lados. Tristeza, tristeza profunda, que o impedia ainda de ir visitá-los. Mas também houve perdão. Houve reconciliação. E nada disso anula o triunfo do crente. Porque essa vida de triunfo, na verdade, tem a ver com algo muito específico. Que esta passagem revela para nós. Olhe com calma a expressão que Paulo vai usar no versículo 13. Ou melhor, no versículo 14. Graças, porém, a Deus. Que em Cristo sempre nos conduzem triunfo. Graças a Deus, ele diz. Porque é ele, Deus. Não somos nós. Quer dizer, essa vida de triunfo, essa vida vitoriosa, essa vida triunfante, não é uma prerrogativa nossa. Não depende dos nossos esforços. Não depende de rituais que nós vamos realizar. Não depende de frases mágicas que nós vamos dizer. Essa vida de triunfo é uma ação de Deus. A nosso respeito. É ele, o texto diz, que em Cristo nos conduz em triunfo. Aliás, uma tradução que poderia ser até mais exata dessa passagem, poderia ser assim. Graças a Deus, graças a Deus que nos conduz no triunfo de Cristo. Porque o vencedor é Cristo. O único triunfante é Cristo. Mas Deus decidiu por misericórdia nos incluir na vitória dEle. É isso que Paulo diz aos romanos, não é? Nele somos mais do que vencedores. Por meio dEle. É isso que João diz em Apocalipse. Vencerão aqueles que estão com Ele. Não é uma vitória nossa. Não é uma conquista nossa. É a vitória de Cristo. E nós somos incluídos nesta vitória. É a vitória de Cristo. É a vitória de Cristo.